Ai, gatinha, vou te falar uma coisa. Você tem mais balanço do que passista de escola de samba. E eu adoro carnaval. Uau! Ele fala que nem um Zé Mané. Na verdade, ele fala igualzinho a você. E aí, Kenny, quando vamos dar um rolé? Eu não sei, gatinha. Eu vou ter que olhar a minha agenda primeiro e depois eu te falo. É que eu quero ter certeza de que vou poder te dar exclusividade. Na verdade, é melhor que você. Você é uma princesinha. É um banquete pra uma realeza inteira, gatinha. Nossa, que avião! Tchau, eu fui. Will, eu sei que minha irmã precisa de mim, mas aquela mulher para o trânsito. Calca, você sabe muito bem o que tem que fazer. Eu sei. Olha, eu gostaria muito de ajudar a Ashley, mas... Eu tinha tanta certeza que ia arrebentar com o meu novo visual. O que vocês querem da vida, hein? Ashley, os garotos querem uma garota que seja meiga, carinhosa e inteligente, assim como você. O Kenny gosta de aviões. Ashley, olha, o Kenny é um caso à parte. O Calton queria a mesma garota. O Calton não pode ser usado como exemplo. E todos aqueles garotos no hall ontem. O Ashley. E todos os garotos do comerciais de cerveja. Olha, Ashley. E todos os meninos que chamam o Hillary pra sair. Olha, tá legal. Valeu, Ashley. Eu não posso mentir pra você, falou? Alguns caras não sabem dar valor a uma mulher especial. Na verdade, nenhum cara sabe dar mesmo. Pra ser sincero, não sabe mesmo, entendeu? Presta atenção, Ashley. Ainda tem alguns que preferem qualidade, entendeu? E você tem qualidade. Prima, você não precisa fazer isso. Basta ser você mesma. Eu posso garantir que o cara certo vai pintar na sua vida. Eu prometo. Tá bom. Liga pro meu empresário pra gente marcar um almoço, tá? Beijinho na mamãe. Adoro que seja meu primo. Verônica, é. Olha, eu pensei naquilo que você disse ontem. E eu queria dizer que você estava coberta de razão. Me desculpe pelo meu comportamento. E eu ficaria feliz se me desse o seu telefone pra eu te ligar. Isso é muito legal. O que foi que eu disse? Ué, o quê? O que foi que você disse? É, você pensou no que eu disse e me deu razão. Concordou com o quê? Foi profundo. Concordei com tudo. Você não se lembra do que eu disse, não é? Não, não. Peraí, peraí. Você me enrolou agora. Eu sei que você disse muito bem. Você disse que... Bom, a gente estava aqui e você disse que quem... Quem tem telhado de vidro não deve jogar pedra no telhado dos outros. É. Não. Uma andorinha só, não faz verão? Peraí, numa boa. Olha só. Não importa o que foi que você disse. Só importa que eu tô afim de sair com você. Foi a primeira coisa honesta que você me disse. E você acha isso uma coisa maneira, né? É um lance muito maneiro. Então aproveita e me dá seu telefone. Ainda não vou te dar meu telefone. Mas eu tenho o seu. É.